E aí galera, meu nome é João Pedro Dantas, mais conhecido como Anjinho. Nos últimos dois meses fiz uma turnê pela Europa, com o pessoal da Cesar Códio. Pra mim foi uma experiência muito boa conhecer novos lugares, novos estilos, novas pessoas, viver uma outra cultura. Pra mim, as imagens acabaram um pouco mais cedo, devido a uma lesão que tive no meu pé esquerdo, que acabou atrapalhando um pouco no final da viagem. E aí E aí E aí